A linha vermelha do metrô, uma das mais movimentadas, ficou paralisada por cerca de duas horas na manhã desta terça-feira. Segundo o metrô, o problema foi causado por uma falha, que interrompeu o fornecimento de energia entre as estações Pedro II e Sé, que acabou afetando a circulação de trens em toda a linha. No momento do problema, quem estava nos trens parados precisou descer e caminhar pelos trilhos. Aí ficou um tempo parado, aí quando desligou o ar dentro do motor, dentro do vagão, apagou a luz, o pessoal começou a entrar em pânico. Começaram a quebrar os vidros de emergência para o lado do metrô, para a linha, tiveram que desativar a linha, aí as portas dos vagões travaram todas, aí os guardas do metrô tiveram que vir por fora com chaves especial para abrir as portas. Aí todo mundo começou a entrar na linha e parou tudo. Muitos usuários tiveram dificuldades para chegar ao trabalho. Os pontos de ônibus ficaram lotados. Hoje foi difícil mesmo. Você trabalha aonde? Vila Olímpia. Ou seja, ainda tem pelo menos mais uma hora aí pela frente. Como você vai fazer para chegar lá? Uma hora? Uma hora? Com o metrô funcionando, a gente demora três. Hoje, então, dá para uma hora a gente estar lá. A reunião começa às nove. Alguns ficaram revoltados com a situação. Nós somos reféns do metrô e passamos por isso. E outros desistiram e resolveram voltar para casa. Não tem como chegar até o trabalho. Eu estou esperando o meu marido vir me buscar. Vamos lá. A reunião. Vamos lá. A reunião. A reunião. A reunião. Legenda Adriana Zanotto